Pessoal, vamos experimentar o empanado Hum, ó O empanado Ele é crocante por fora E molhadinho por dentro É uma delícia, pessoal Fechou É isso aí, beleza? Aqui Joaquim Trajano Pessoal, hoje eu estava conversando com um amigo meu E esse amigo meu Ele conversando sobre comida, tudo isso Aí ele veio falar sobre tripa de boi Ele disse que estava com vontade de comer tripa de boi Aí eu disse, olha É uma boa pedida, também gosto, vou fazer Também tem aqueles que não gostam, tem aqueles que gostam E hoje eu vou fazer uma experiência Sobrou ontem Uma farinha de rosca, está misturada farinha de rosca Farinha de trigo E farinha de milho Ah, isso, olha Sobrou, vou fazer uma experiência Vou ver se dá certo Mas eu vou fazer ela fritinha E vou fazer essa experiência para mostrar para vocês Vamos lá então, pessoal Vamos lá, ó Aqui as tripas estão inteirinhas Olha só Ó As tripas bem bonitas Então eu vou cortar em pedacinho E eu vou colocar a ferver, pessoal Mas vocês sabem que isso aqui é saudável? Essa gordura animal é saudável O que mal faz para nós O que mal faz para nós Coisas industrializadas é que faz mal para nós O que Deus deixou Não nada vai nos fazer mal Pelo contrário, vai fazer bem Vou colocar aqui E vou colocar o limão Vocês viram que escureceu tudo, pessoal? Porque acabou de faltar luz Olha só aqui, ó A luz Estava acesa aqui Faltou tudo isso A sorte que é dia, né? Vou botar a ferver A nossa tripa Não tem luz Tem que ir lá pegar o fósforo Pessoal, olha, ó Fui tentar acender aqui não deu Vou ter que ir lá pegar o fósforo, tá? Beleza É mão de obra Já estou gravando Então tá, pessoal Pessoal, acabou de chegar a luz, tá? Eu vinha na venda para comprar o fósforo Não fui, então E acabou de chegar a luz, beleza? E nós colocar Esse buchinho ficar Para cozinhar Maravilha? Ó, uh, tá tudo funcionando Que bênção Então tá, vamos aguardar ele ficar cozido Ele cozinhar, ficar pronto Depois nós vamos colocar a fritar Aqui tá a frita de dentro Nós vamos fritar esse buchinho Tá fritando Que velho, delícia, pessoal Tá fritando Já faz Tá fritando Pessoal A nossa Lingui É, tripa A nossa tripa já tá meia hora no fogo Tá bem cozida No fogo No fogo Bem gostosa Bem saborosa Deliciosa E agora nós vamos tirar, pessoal Desliga o fogo Vai coar Vou coar, olha só Quem gosta Gosta, eu adoro Agora quem não gosta Não posso fazer nada, pessoal Eu coloquei limão Coloquei Uma quantidade boa da água Deixei ferver 30 minutos Agora aqui eu vou lavar ela Tirar bem a gordura Você dá uma espremida Pra tirar um pouco da gordura Olha aí Maravilha Agora eu vou fazer ela bem crocante Bem fritinha Bem torradinha Você vai ver Colocar um salzinho Pessoal Uma pitadinha de sal Sal é a gosto Tem uns que gostam Mais salgadinho Gosta comendo sal Aqui eu vou deixar ela Marinando no sal Pegando o sabor do sal Vou colocar A banha de porco Pessoal Eu tenho um vídeo O meu bombando De árvore medicinais É a pimenta de macaco Vai lá no canal Do Joaquim Trajano Procure pimenta de macaco Você vai adorar Você vai adorar Ele serve pra várias doenças Do nosso corpo Pra prevenir Pimenta de macaco Joaquim Trajano Vai lá Olha pessoal Essa Que é a misturinha Que eu fiz Pra isca de peixe Sobrou Então eu vou fazer Uma experiência Eu nunca fiz Nunca fiz Hoje eu vou ver Se fica boa A tripa aqui Você vê que é muito É muito mole Então eu vou fazer O seguinte Eu vou fritar Ela um pouco Na farinha de rosca Só pra dar uma tostadinha Pra ela adorar Um pouquinho E vou passar Nessa farinha de rosca Tá É uma experiência Minha Nunca fiz Pessoal Tô fazendo Tô fazendo hoje Pra você ver Tá Se ficar boa Se ficar boa Se ficar boa Nós vamos levar Pra frente Se essa Aventura aí Essa invenção Nessa receita nova aí Se ficar uma Uma delícia Vocês vão saber Primeiro nós vamos fazer Uma pessoal Passando diretamente Só na farinha de rosca Ó Vamos fazer uma experiência O canal é Joaquim Tajano Aqui Nós mostramos A receita De primeira mão Meus inscritos É que vão ficar sabendo Hein Olha só Vamos lá Vamos ver Como é que vai ficar Tá Tá pulando Sai daí pessoal Pra não se queimar Pessoal E o detalhe Ela passando Nessas três farinhas Aqui Ela não respinga Vamos deixar esfriar Agora Eu vou fazer assim pessoal Agora Uma friturinha Antes Pra ela dar Uma firmeza Pra ela dar uma firmeza Pessoal Deixar ela dar uma firmeza Nessas né Tá Ó Aqui você já vê Que ela tá mais Ó Mais sequinha Ó Vou passar na farinha de rosca Aqui nessa farinha de rosca Tem Aqui tem Farinha de milho Farinha de trigo E farinha de rosca Vamos ver Vamos ver Vamos ver se assim tá boa Pessoal Já esfriou Vamos ver se tá boa Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver assim fica gostosa mas ela fica mesmo legal ainda tá não fica totalmente crocante vamos ver essa aqui agora vamos esperar esfriar essa aqui tá aqui eu vou colocar ela não é natural agora vamos ver se ficou boa vamos ver se ficou boa na friturinha antes depois passando a farinha de rosca assim ficou bom pessoal você dá uma friturinha antes dá uma douradinha nela e passa na farinha de rosca é uma delícia assim assim ficou jóia valeu aqui valeu seu joinha olha só como é que ficou boa muito boa muito boa mesmo vou deixar essa aqui bem prontinha e depois vou fazer novamente com a farinha de rosca beleza pessoal olha só pessoal nossa tripinha já tá fritinha pessoal agora vou fazer de outro jeito agora vou passar ela na banha dá uma doradinha eu já vou passar na farinha de rosca aqui nessa farinha de rosca tem farinha de milho tem 100 gramas de farinha de milho 100 gramas de farinha de trigo e 100 gramas de farinha de rosca aí deu uma doradinha aqui aí eu vou fazer assim pessoal ó ó ó e já vou colocar novamente na frigideira aí ela fica bem cocante bem deliciosa pessoal é uma delícia é uma maravilha pessoal e também tô fazendo aquela farinha de rosca tá ali tem farinha de rosca farinha de trigo farinha de milho Uma delícia pessoal Esse já está prontinho É uma delícia Eu adoro Ó É muito gostoso, é delicioso Você não consegue parar de comer Muito bom Agora, esse aqui é o empanado Hum Já está frio Nós vamos experimentar o empanado Ó Você vê que fica crocante Ó Os dois são bons Tanto um como o outro O empanado é delicioso Tanto empanado Como frito natural Pessoal Então tá Aqui é o Joaquim Trajano Muito agradecido E a você é o meu Muito obrigado Valeu